E olha, aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da abertura de um encontro promovido pela CGU sobre o combate à corrupção. O fórum discute a importância do controle das contas da União no enfrentamento à corrupção e na melhoria da gestão pública. Entre as palestras, temas como integridade, responsabilização de empresas, inovação, auditoria e transparência. O evento vai premiar instituições que tenham se destacado no cumprimento da Lei de Acesso à Informação.